oi 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 pessoal desse vídeo de hoje eu estou aqui com meu irmão rafael oi e hoje pessoal a gente tá num parque aquático é a gente vai no parque aquático vamos lá oi pessoal eu já tô aqui com o rafael rafael tá aqui na minha frente tem gente entrando no ônibus e a gente tá com as nossas malas igual já começou a andar vamos lá ficou escuro por causa do túnel né e vamos lá vamos para o parque aquático vamos chegamos sim chegamos vai sair rafa cadê o rafael está aqui oi vamos entrar nossa gente olha que chique a porta é giratória assim ó que legal nunca tinha visto uma porta no roblox assim bem legal ae nossa hoje parque aquático tá lotado bem olá moço você tá fazendo seu chequinho aí rafa sim olá moço olá mostra o seu passaporte tá obrigada pode ir opa agora olá moço olá moço a minha cabeça a minha cabeça da presa socorro rafa meu deus eu vou ter que dar reset gente minha cabeça meu deus você morreu eu tô indo aí rafa espera eu meu deus gente tá bom vamos e pronto oi boa tarde eu quero fazer meu passaporte pode ir obrigada rafa cadê você rafa você já foi pra praia tá gente eu vou agora eu vou passar minha mala aqui tá passando pronto prontinho agora vou guardar essa minha mala né vou guardar ela pronto rafael cadê você você tá no banheiro não oi vai aí colocar o seu seu calção aí no banheiro que eu vou colocar o meu biquíni pessoal e vocês não podem olhar hein opa já volto prontinho já coloquei o meu biquíni e você rafael colocou o seu calção não eu coloquei biquíni gente é que meu irmão não sabe o que é biquíni e calção mas tudo bem rafael opa eu não posso entrar aqui não cadê você rafael eu tô aqui ai gente o rafael tá achando que eu sou uma menininha mas ele tá seguindo a menininha errada rafa vai pra praia a tata tá aqui no banheiro gente eu vou esperar ele chegar muito bem rafa vamos olha é uma banheira é água quente se a água da piscina estiver muito gelada você vem aqui pra ficar menos gelada senta ai rafa ai que delicia olha gente sai até vapor vaporzinho ei coloca o biquíni por favor é ele não colocou biquíni nossa molhou toda a roupa dele bom gente que tal a gente rafael com o pessoal lá ah pra esse grandão com a escadona só sei vamos vamos vem volta aqui tata oi vamos vamos rafael aqui oiê aqui vem hum rafa vem aqui a gente vai nesse daqui ou naquele ali escolhe naquele ali então vamos vamos subir as escadas uuuu e gente olha que legal aqui no roblox não demora muito né a gente sobe a escada rapidinho bom a tata eu vou ai primeiro e um e dois e três e vamos lá pessoal uuuu 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 rafael ta aqui vem rafa vem pra cá rafa aqui ó aqui eu to indo então ta vamos vamos na no do outra da outra escada aqui é a tapa eu to aqui eu to aqui vem rafa consegui agora a gente já foi nesse então a gente vai nesse daqui né volta aqui tata pronto vem vamos lá pessoal tata 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 nossa essa escada é bem grande hein deve ser um bem grandão não acho que é legal pessoal o que vocês acham? vamos rafael ai rafael eu vi com meus próprios olhos rafael caiu ai posso ferir ovo sobe ai rafa onde você ta? ai vem rafa vamos subindo sim como é que você deu conta de cair essa escada hein rafa? só fazendo eu caí quase gente eu buguei você bugou? nossa gente eu dei uma bugada ah voltei vamos rafa nossa gente é uma escadona mesmo rafa como eu fui primeiro na outra vai você primeiro vai 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 lá rafael foi para lá apontar e sai ui e o rafael se mandou agora é minha vez gente vamos ver uuuu 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 nossa gente essa escadona valeu a pena hein uau que massa cadê você rafa uuuu cadê o rafael rafa cadê você uuuu 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 Oi, vamos encerrar o vídeo junto. Vem cá. A próxima parte. Vem cá, Rafa. Eu tô indo. Então, gente, a gente vai encerrar a próxima parte do parque aquático em outro vídeo. Em outro vídeo. Se tiver bastante like, hein? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau! Tchau! Uhul!